A segunda vítima do afogamento durante a virada do ano foi encontrada hoje de manhã no Lago Igapó 2. O Edson Neves tem as informações ao vivo pra gente. Exato, Cid. Voltando aqui então ao nosso Taroba Notícia. Hoje de manhã o Corpo de Bombeiros informou, Cid, que eles iriam cruzar algumas informações com a Polícia Militar e com a Polícia Civil pra definir uma nova estratégia pro resgate desse segundo corpo. Se eles iriam até o Lago Igapó novamente, assim como foi ontem, segunda-feira, ou se eles fariam algumas diligências internas. Pois bem, por volta das nove da manhã, o serviço de inteligência da PM estava com um drone lá no Lago Igapó. E aí eles conseguiram flagrar o momento em que o corpo boia, que o corpo emerge. E aí o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez então o resgate do rapaz de 31 anos, o Guilherme Braga Pereira. Nós vamos ouvir agora o Tenente Arthur Borges, do Corpo de Bombeiros, oficial do dia, que vai trazer mais detalhes a respeito do trabalho de resgate. Entrando já no segundo dia de buscas, a gente contou, pediu o apoio ali do drone pra poder fazer uma varredura ali visual. Ele é um drone muito potente, ele tem câmera térmica também, pra gente, se fosse necessário, utilizá-lo ali na busca desse corpo. Felizmente, ali por volta das nove horas da manhã, ele já boiou, não foi necessário mergulhar e empregar outras técnicas de busca. Trouxemos também o apoio de um dos nossos cães de busca, né, já atuaram em Brumadinho, no Rio Grande do Sul, pra poder ver se nosso cachorro ia se comportar de maneira diferente em algum local ali, né, indicando que esse corpo estaria ali. É um cachorro que está sendo treinado para buscas de corpos em profundidade, né, afogados ali em águas, rios, lagos. Tá aí, Cid, esse o tenente Arthur Borges, falando então a respeito do trabalho de resgate. Logo quando o corpo foi resgatado, o Instituto de Criminalística já estava no local. O perito Rafael Greve fez então uma avaliação inicial do corpo, inclusive chamou bastante atenção que o rosto do Guilherme estava bastante desfigurado. E o perito explicou o motivo. Nós fizemos a avaliação superficial aqui do cadáver, né, podemos identificar. Algumas lesões na região do rosto, pescoço, né, compatíveis aí com a ação de alguns peixes aqui do local, né, sem nenhum indicativo assim de uma ação violenta de uma outra pessoa. Mas o corpo já encaminhado em ML pra confirmar a causa da morte, provável afogamento mesmo aqui no local. E sem sinais aí de lesões oriundas aí de uma ação violenta de uma segunda pessoa. No primeiro momento, né, não havia sinais aí relacionados a essa causa de morte. No IML, iremos constatar isso, mas não identificamos aí sinais relacionados a isso nesse momento. O Cid, o perito Rafael Greve não fala de forma específica, mas quando ele diz nessa segunda fala aí que não foi identificado esse ponto, é a respeito do choque elétrico, porque foi levantada a possibilidade lá no dia 1º de janeiro, na madrugada, de que tanto o Guilherme quanto o outro rapaz do Tiago, eles teriam sofrido uma descarga elétrica dentro d'água. Então, o perito Rafael Greve, ele colocou que essa possibilidade, ela é mínima, ela é remota, e que os exames mais detalhados feitos no Instituto Médico Legal, os exames de necropsia, vão apontar. Mas a princípio, naquela famosa batida de olho que o perito faz ali no cadáver, não foi encontrada, por exemplo, queimaduras na pele, que seriam aí oriundas de um possível choque elétrico. E agora, Cid, nós vamos ouvir uma fala do doutor João Reis, delegado de homicídios, já que a Polícia Civil vai investigar as duas mortes dentro de um inquérito policial. E o doutor Reis detalha a respeito aí desses trabalhos que serão feitos pela Polícia Civil. Será feito um único inquérito para as duas mortes, uma vez que, pelo contexto da investigação aqui, as duas mortes foram ocorrendo no mesmo contexto, né? Os indivíduos estavam alcoolizados, teriam feito uma aposta de quem chegava na passarela, e infelizmente acabaram se afogando nesse trajeto. Um corpo foi achado naquela noite mesmo, e hoje foi encontrado o segundo corpo boiando aqui. Vai ser feito um exame de dosagem alcoólica e triagem toxicológica, e também a necropsia para confirmar se a morte foi realmente por afogamento. Tudo aponta aqui que realmente foi afogamento, e se for confirmar afogamento, o inquérito será arquivado. Tá aí, Ocid, doutor João Reis também, né? Indo para esse lado do que o doutor Rafael Greve disse, né? A possibilidade de choque elétrico é remota, mas, de qualquer forma, eles vão aguardar o exame de necropsia do IML. Esse laudo será muito importante dentro do inquérito policial, que junto ali com as causas da morte vão dar aí direções a respeito desse inquérito, e também essa possibilidade, inclusive, do inquérito ser arquivado. Edson, quando acontece um negócio como esse, uma tragédia dessa, duas mortes de um evento que ficou o mês inteiro, o mês inteiro, o ano passado também foi muito importante, e não tinha acontecido nenhum incidente. Mas quando você fala numa comemoração, numa virada de ano, num evento tão importante para a cidade de Londrina, margeando no Lago Igapó, claro que muita gente vai se questionar, poxa, mas não teria que ter uma guarnição do corpo de bombeiros ali, haja vista a quantidade de pessoas passando pelo local, ou pelo menos algum bombeiro civil ali próximo, sendo contratado pela Prefeitura para evitar um caso como esse? Muitas pessoas acabam se perguntando e questionando a gente. O que você pode falar a respeito desse caso, Edson? Porque, na minha humilde opinião, a Prefeitura não tem culpa disso. O próprio delegado fala, fala que as pessoas, testemunhas informaram que eles tinham ingerido bebida alcoólica e entrar na água. Combinação perfeita para acontecer em tragédia, né? Pois é, Cid, lá no Lago Igapó, existe, né, tem placas que indicam ali que é uma área que não é para tomar banho, não é para nadar, né? Tem lá a placa, proibido nadar. Agora, dentro desse ponto, se a gente levar em consideração, né, que o Lago Igapó, a região em si como um todo, recebe uma grande quantidade de pessoas, não só que moram aqui, mas também de outras cidades e, por que não, de outros estados. Vem visitar um parente, vai visitar a decoração, quer dizer, pessoas que não estão acostumadas com a realidade aqui de Londrina, sabendo que tem uma estrutura que foi preparada para receber ali visitantes. Fica um ponto bastante interessante mesmo, Cid, desse ponto de nós procurarmos as autoridades também nesse sentido, né? Eu lembro até, só fazendo um pequeno paralelo, quando houve aquela tragédia na Boate Kiss lá em 2012, 2013, eu me lembro que aqui em Londrina, os locais, eles reforçaram a sinalização da quantidade de pessoas que poderiam estar no local, a capacidade máxima. Agora, será que depois de tragédias como essa, será que um reforço na sinalização ou essa possibilidade de ter ali um profissional a ser contratado, talvez, pela Prefeitura ou então o próprio Corpo de Bombeiros estar no local para reforçar essa orientação? Eu acho que muitas mudanças, infelizmente, ocorrem depois de tragédias. Exatamente, Edson. Obrigado, tá? Muito obrigado pelas informações. Eu quis tocar nesse ponto porque as pessoas vão nos questionar, não tenha dúvida disso, seja pelo WhatsApp, seja também pelas redes sociais. Ué, mas por que eu não tinha uma viatura do Corpo de Bombeiros? E, ó, deixa bem claro, eu não estou aqui culpando ninguém, ninguém. Corpo de Bombeiros, de hipótese alguma, só estou questionando se, de repente, no próximo ano, não vai existir essa possibilidade. Se pode, porque a gente sabe, a gente sabe, está escrito lá, não entra na água, o cara entra, entra. O risco é o quê? De uma criança que está passando ali, imaginando, escorregar e cair. Difícil, difícil acontecer, mas se você puder evitar, é melhor, né? Então, por exemplo, eu fui lá com o meu filho, não chegava nem perto da água, não chegava nem perto. Mas, vendo aquela brincadeira, correndo ali, a pessoa pode escorregar, tropeçar e cair lá na água. Como é que a pessoa vai rapidão ali conseguir socorrer? Então, tem todos os riscos. Quando se fala em evento na água, é preciso, sim. Preciso tomar uma certa cautela, tomar cuidado. Se necessário for, eu acho que deveria ter, pelo menos, não digo corpo de bombeiros, mas, pelo menos, um bombeiro civil ali, ou alguém contratado pela Prefeitura, para ficar ali bem próximo aonde aquelas pessoas estavam, onde era a grande concentração. E se chegasse alguém próximo ao lá, que falava, pessoal, por favor, se retire, não vem, isso não vai por bem, vai por mal. Porque é difícil também você colocar um só segurança ali para tomar conta, porque, quando eu fui lá, na passarela tinha segurança. Então, tinha um limite lá para as pessoas. Agora, ao redor do lago, não tem e é até difícil ter. É difícil, porque o lago é bastante grande, você não sabe de onde que a pessoa vai entrar. Mas ali naquela concentração, seria interessante para o próximo ano, o caso tenha, para a gente evitar irresponsabilidade como essa e evitar novas tragédias. Porque não sei o que estou falando, o delegado fala que ouviu pessoas que falaram que as vítimas estavam embriagadas e que pularam na água para fazer uma aposta. Olha que aposta. Olha a aposta que foram fazer. Apostar para ver quem morria primeiro? Só se for. Combinação perfeita para terminar em tragédia. Bebida alcoólica e água. E, repito, não sou eu que estou falando. Eu não estava lá. Eu não via acontecer. É um delegado, uma autoridade policial, que já ouvindo testemunhas, ouvindo pessoas que estavam ali, que falou nessa reportagem. Nossos pêsames a todos familiares e amigos. É uma notícia que a gente não gostaria de estar trazendo para vocês aqui, mas aconteceu. A gente tem que começar, infelizmente, dia 2 de janeiro de 2024, trazendo uma informação dessa tragédia que aconteceu aqui na cidade de Londrina e que sirva de alerta, sirva de lição para que outras não venham a acontecer. Se nos próximos eventos vão colocar a segurança, vão contratar, vão colocar uma viatura de Corpo de Almeiras, não sei quem vai definir, é a Prefeitura de Londrina. Mas, se puder fazer algo para evitar, vamos tentar fazer. Principalmente para colocar na cabeça dessa molecada e o que pode e o que não pode. Porque só falar não adianta. Infelizmente, tem momento que tem que ser mais rígido. Aqui vocês não entram, ponto que é bom. Ah, vão tentar ali, é chamar a polícia, leva para qualquer lugar, leva para a delegacia, deixa o cara lá até o cara acalmando a ressaca do que uma tragédia dessa acontecer. Apesar do risco e proibição também de nadar no lago, segundo testemunhas, cerca de 15 pessoas teriam pulado no lago durante a virada do ano. Olha que absurdo, gente. A Cauana Cardoso tem as informações ao vivo para a gente. Cauana, eu estava falando aqui agora, né? Infelizmente, é o próprio ser humano que provoca situações que colocam a vida dele e de outras em risco mesmo. Pois é, Cid. Olha, justo a virada do ano, então, foi marcada por essas duas tragédias. A gente está aqui no lago Igapó, justamente em um dos pontos em que essas pessoas teriam pulado. Como você disse, segundo testemunhas que repassaram essas informações para o Corpo de Bombeiros, de 10 a 15 pessoas teriam pulado no lago Igapó, mesmo com a proibição, mesmo com placas, dizendo que é proibido nadar aqui no lago. A gente está aqui, Cid, justamente nessa passarela, né? Aliás, nessa pista de caminhada, muitas pessoas passando por aqui, não só nessa época do ano, claro, agora é verão, a decoração natalina chama ainda muito mais atenção, tem os pedalinhos, muitas pessoas passeando com as suas famílias, com crianças pequenas, também com os cachorros. É um local muito bonito, muito gostoso, da gente estar sempre por aqui, passeando em contato com a natureza. Mas algumas pessoas, então, acabam colocando a própria vida em risco, né, Cid? Olha, foram, então, cerca de 10 a 15 pessoas que acabaram pulando no lago. Uma delas, aliás, foram três amigos, né, que estavam aqui no dia 31, e um deles acabou não voltando. Tiago, de 26 anos, morreu, e o corpo dele foi encontrado ainda na madrugada do dia 1º de janeiro. Depois disso, por volta das 4 horas da manhã, que o corpo de bombeiros recebeu uma nova denúncia de que outra pessoa estaria desaparecida e que teria sido vista, por último, bem aqui nesse ponto, onde o Dirceu está mostrando para vocês, essa pessoa teria sido vista, pela última vez, próximo às decorações flutuantes, essas flores que ficam próximas à árvore de Natal. O corpo dele, então, foi encontrado somente na manhã de hoje, o Guilherme, de 31 anos, que também acabou morrendo afogado aqui no lago Igapó. Vamos ouvir o que disse, então, o aspirante do corpo de bombeiros, Arthur Borges. Segundo testemunhas do local, eles se conheceram ali no momento, né, haviam mais pessoas na água, segundo o pessoal fala ali, cerca de 10 a 15 pessoas estavam ali no lago, começaram a se afogar, estavam saindo, né, e, infelizmente, esses dois rapazes não conseguiram sair da água. Acabei me deslocando. Gente, já tivemos um probleminha no sinal ali com a Cawana, pode voltar para mim aqui, fazendo favor. Então, ela nos trazendo, o corpo de bombeiros e a Cawana trazendo essas informações. 15 pessoas no lago. 15! A irresponsabilidade chega ao extremo, gente, tá? Desde o começo do programa, eu estou falando isso aqui. Como é que pode? Você não tem, o cara, a pessoa parece que não tem amor por si mesmo, cara. Porque não tem explicação. A probabilidade de dar certo isso era quase zero. Era quase zero. Graças a Deus, a tragédia ainda não foi maior, né? Porque poderia, se 15 entraram e duas morreram, poderia ter sido bem maior ainda. Com 4, 5, 6, 10, 10 mortes. Que uma tenta socorrer a outra ali, no desespero, acaba morrendo. Acaba, infelizmente, morrendo. E, gente, a água não se brinca, hipótese alguma. Pessoas, até que sabem nadar, perdem a vida com irresponsabilidade, com loucura. No Natal, no Natal, uma família de São Paulo foi para o litoral paranaense, para o litoral paranaense, e entrou na água lá. O marido, o marido, era surfista. Você acha que o cara sabe nadar ou não? Surfista, experiente, entrou na água com a filha, a esposa ficou no bote, a outra filhinha ficou no bote também. A esposa, numa entrevista, num depoimento, inclusive para a polícia civil, ela falou, em 3 minutos, eu perdi meu marido. Porque foi o tempo dele sair do bote, entrar na água, minha filha, e a ideia da família é o quê? Não, vamos entrar na água. Vamos ficar, vamos fazer um churrasquinho ali do lado, não vamos entrar na água. Mas daí, resolveram, vamos entrar na água, que estava bastante quente. O marido entrou, a filha entrou junto, a água começou a levar eles mais longe do bote, o marido começou a nadar, falou, não consigo chegar próximo do bote. Resultado, em 3 minutos, ele não conseguiu chegar próximo, a esposa não conseguiu jogar nada para resgatá-lo, ele afundou, e infelizmente morreu, o corpo dele foi encontrado um dia depois. Surfista, que sabe nadar. Quantos e quantos casos que a gente noticia aqui, que pelo menos já havia em determinado momento, de pessoas experientes, bombeiros, policiais militares, que entraram na água e morreram afogados. Imagina só, pessoas já, depois de tomar um pouquinho, entrar na água, no Lago e Apó, durante a noite, e infelizmente foi pedir para morrer. Foi pedir para morrer. O Edson Deves está, inclusive, ele foi lá hoje, acompanhou tudo, toda a nossa equipe, a Eduarda ontem, o Paraíba também, durante a madrugada, hoje de manhã, com toda a equipe, e tem uma reportagem que a gente vai trazer nessa edição para você do Tarouba Notícias, inclusive o Tenente Arthur Borges, que durante todo o final de semana trabalhou ali para fazer, tentar resgatar, no início da ocorrência, as vítimas com vida, mas não foi possível, até durante a madrugada ele estava de plantão, e hoje voltou lá para auxiliar os parceiros para resgatar a segunda vítima. Ele continuou falando com a gente ali sobre os riscos, riscos que o Lago Gapó, ele traz para todos nós, para a população de Londrina e toda a região. Infelizmente, as pessoas entram no Lago Gapó, apesar de não ser permitido, é uma água ali contaminada, tem esgoto da cidade ali, e é um local perigoso, é proibido entrar no lago, a gente pede aí como forma de prevenção que as pessoas evitem entrar no lago, e caso venha a entrar, sair o mais rápido possível. Caso você aviste alguma pessoa se afogando, a orientação é legal o mais rápido possível para o corpo de bombeiros, evitar que uma outra pessoa ali entre na água e possa virar mais uma vítima, deixar para a equipe especializada do corpo de bombeiros, caso seja alguma área controlada ali, uma piscina, e alguém que domine a natação, é claro, pode entrar ali para poder salvar a vítima, mas sempre fazer o contato pelo 193 Corpo de Bombeiros. De imediato, né, por mais que você domine a natação, o risco, porque aquela pessoa que você vai socorrer, que você vai resgatar, ela está em desespero, e dependendo do jeito que você vai pegar, tem todo um protocolo ali para você chegar e tentar resgatar aquela pessoa, se você for de frente, ela simplesmente abraça e se afunda junto. Então, às vezes, no desespero seu também para socorrer aquela pessoa, você chega de frente, ela te junta e com aquela força, no desespero, para sair da água, você morre as duas vítimas, morre as duas pessoas juntas. Então, o ideal é você passar por trás da pessoa, juntar ela pelo pescoço, tentar acalmar, mas quem é que fica calmo no desespero sabendo que pode morrer a qualquer momento? Ideal é o quê? Não entre. Não entre. Caso for durante o dia, você vai entrar num local ali que é perigoso, colete, leva um colete, daí você fala o que você quiser, vai ser difícil você se afogar com um colete. Agora, o cara entra num lugar perigoso durante a noite, está lá, placas, não pode nadar, não pode, a pessoa arrisca sem colete, sem proteção ainda com roupa normal, com roupa normal. Era uma sucessão de erros que terminou dessa forma, numa das maiores tragédias do Lago Gapó. Já aconteceram inúmeros afogamentos lá, mas o jeito que aconteceu numa virada do ano, numa virada do ano, assim, pessoas comemorando, aquela multidão do lado e ninguém conseguiu resgatar, ninguém conseguiu salvar essas vidas, que sirva de alerta e de lição. Água não perdoa, erro também. não perdoa, não perdoa, Obrigado.